Depois de tanto que a gente ouviu falar deste filme nas últimas premiações, a gente precisa conversar e falar um pouco sobre Uma Noite em Miami. Eu não vou te dar nenhum spoiler sobre este filme, mesmo porque não tem nada que eu possa dizer aqui que você já não saiba, mas eu vou falar um pouco mais sobre a minha impressão e o que eu percebi nesta obra. Antes de mais nada, se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Se você gosta deste tipo de conteúdo, de cinema e tudo que envolve este universo, eu acho que você podia dar aquela forcinha e se inscrever no canal. Se você ouviu alguma coisa sobre quem são os personagens que fazem parte deste filme, talvez você tenha se perguntado se ele é ou não baseado numa história real. E a verdade é que ele é baseado numa peça de teatro escrito por Camp Powers, que simula o encontro entre quatro dos maiores nomes do movimento antissegregacionista. O filme se passa em 1964 e você vai ter reunidos ali Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke e Jim Brown. Muhammad Ali acabou de vencer uma luta e ele sequer ainda era conhecido como Muhammad Ali, ainda era Cassius Clay. Eles vão supostamente celebrar esta vitória dentro de um quarto de hotel. Mas Malcolm X, na verdade, tem outros planos. Ele está ali para convencer os seus amigos de que eles, como pessoas influentes, cada um na sua área, seja nos esportes, como o futebol americano e o boxe, ou seja na música, como Sam Cooke, cada um tem o poder de influenciar as pessoas. E usando o fato de eles serem negros, estarem num período super crítico da história americana, ele acredita que eles precisam usar isso a favor deles para divulgar o movimento antissegregacionista. E para isso ele quer convencê-los de que eles precisam tomar certas atitudes. O filme se passa quase que inteiro dentro de um quarto de hotel. Ele tem algumas escapadas, algumas separadas desse quarteto que vão se quebrar e você vai ter diferentes núcleos ali acontecendo. Mas eu acredito que nada mais são de momentos para que você conheça um pouco mais e se aprofunde um pouco na história de cada uma dessas pessoas e crie uma certa empatia com cada um deles. Eu não acredito que seja o objetivo da direção de Regina King que você vá conhecê-los muito profundamente, como se eles fossem seus amigos e você entende tudo o que eles estão passando. Mas, de certa forma, a gente não pode negar que o filme sim vai conseguir humanizar essas pessoas que são como lendas para a gente. A não ser que você tenha vivido esta época e tenha visto isso muito perto, é algo para a gente muito distante, que a gente só vê em história na internet, em vídeos gravados e coisas que são mitológicas quase. Então, o filme vai trazer sim humanidade para essas pessoas e torná-las pessoas que, apesar de serem ídolos de muita gente, que apesar de serem nomes muito grandes, são pessoas que estão em busca dos seus sonhos, em busca das suas próprias realizações e tem também os seus próprios problemas e os seus próprios pontos de vista. Para dar conta de tudo isso, é claro que os diálogos são muito interessantes, são muito ricos de detalhes e informações e de conflitos, que é o que vai te prender cena após cena. No entanto, eu posso te dizer que eu acho que tem algumas pontas soltas, algumas cenas que foram inseridas. Eu acho que para criar um pouco de suspense e te prender um pouco ali e elas não foram utilizadas no filme propriamente dito. Elas sim são como referências da realidade que você já conhece. Então, é uma ponte para que você lembre que aquelas pessoas que já foram humanizadas são ícones e que tiveram sua importância histórica. E uma última coisa que eu quero falar é uma curiosidade sobre algo que é dito durante o filme, que é sobre as quatro garotas do Alabama. É uma história de que a Ku Klux Klan atacou, detonou um explosivo dentro de uma igreja e dentre vários feridos, essas quatro garotas vieram a falecer. E essa igreja era um centro de um ponto de encontro do movimento antissegregacionista. E uma coisa que este momento aconteceu muito pouco depois da Marcha de Washington, que foi uma marcha dirigida e comandada por Martin Luther King, que reuniu aproximadamente 250 mil pessoas em Washington pedindo pela lei dos direitos civis. Inclusive, falando sobre essas quatro garotas, o Spike Lee tem um filme, acho que é um documentário na carreira dele. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal sobre a carreira biografia de Spike Lee, que eu sugiro que você assista. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece de dar aquela força, deixar o seu like aqui e até a próxima.